O Ritme é... Como ela faz, ela bota palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota palma da mão no chão Palma da mão no chão Ela bota palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Faz... Ao som do decão Vai descendo e rebolando Ao som, ao son do decão Vai descendo e rebolando Faz... Gosta, gostoso, gostoso Rabisca, rabisca, rabisca Mas a solteira até o chão Mas a solteira até o chão Vai descendo e rebolando, vai descendo e rebolando Ao som do tamborzão Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando, vai descendo e rebolando Ao som do tamborzão O nosso bonde tá passando E as novinhas perdem a linha Nosso bonde tá passando E as novinhas pedem a linha Tamborzão que tá tocando Já tá esquentando o clima Olha só como ela faz Olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão Palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ao som do decão Vai descendo e rebolando Ao som, ao som do decão Vai descendo e rebolando Mas vai solteiro até o chão Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Ao som do tamborzão Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Ao som do tamborzão Gosta, 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 sim Rabiscar, rabiscar, rabiscar Gosta, 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 sim Rabiscar, rabiscar, rabiscar Gosta, 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 sim Rabista, rabista, rabista